O Toyota GR Corolla continua trazendo calor com o retorno da Circuit Edition para o ano modelo 2024. Desta vez, ele adiciona uma opção de cor Blue Flame para um visual de virar a cabeça, com Ice Cap completando as opções disponíveis. Circuit Edition adiciona rodas de alumínio forjado de 18 polegadas para economia de peso. O modelo Circuit Edition mantém seu capô ventilado, grade dianteira GR em preto brilhante com dutos de freio funcionais e faróis angulares de LED. Os detalhes aerodinâmicos continuam na parte traseira, com o aerofólio traseiro preto brilhante, difusor inferior traseiro e escapamento triplo. Aprimoramentos de chassi e duto em toda a linha GR Corolla para maior estabilidade. Próximo dia!